E aí gente, tudo certo com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou gravar um arrume-se comigo para o meu primeiro dia de aula. Então agora é 6 horas e eu acabei de acordar, eu já escovei os dentes e daqui a pouco eu vou começar a me arrumar. Então se você já gosta de vídeos desse tipo, deixe seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito e me siga lá no Instagram para acompanhar sempre as novidades. Então é isso gente, vem comigo para vocês acompanharem como que vai ser o meu primeiro dia de aula. Então gente, a minha cara está super inchada. É verdade. Então agora eu estou escolhendo a minha roupa que é o uniforme. Então gente, agora eu vou tomar café, só que eu não vou comer muita coisa porque eu não estou com fome. Bom gente, agora eu vou começar a minha maquiagem. Não é nada muito pesado porque já está logo de manhã, só para mim com essa cara tipo lavada, sem nada. Então eu começo passando esse serum facial Proage da Ruby Rose, que é muito bom e que controla a oleosidade. E eu também passo esse primer aqui da Ruby Rose, que ele fecha os poros e é muito bom e o meu não está acabando. Eu tenho que espremer para sair alguma coisa. Porque gente, a minha pele é muito oleosa, então se eu não passar alguma coisa para hidratar, ela fica mais oleosa ainda. Agora gente, eu vou passar o corretivo, mas eu vou passar só nas olheiras e só um pouquinho, só para tampar um pouco, mas nem dá muita diferença, porque nem tampa tudo. Mas eu vou passar só um pouquinho, só para dar uma clareada. Gente, então já espalhei o corretivo, agora eu vou passar o pó e eu ainda passo com esse pincel aqui, que ele não adiciona muito pó e ele quebrou, quebrado. Então eu vou passar o pó por todo o rosto. Vou passar também o blush, porque eu não passo bronze, eu vou passar só o blush, porque minha cara está muito, meu rosto está muito branco. Então só para dar um ar de saúde, aí eu passo aqui no bochecho, mas bem pouquinho também. Então agora eu vou pentear a minha sobrancelha. Gente, essa maquiagem é muito natural, nem dá para parecer que você está com muita maquiagem. Apesar que eu não estou com muita maquiagem, mas tipo, nem parece que a gente está maquiada. Agora eu vou passar máscara de cílios. Gente, máscara de cílios é algo indispensável, porque abre o nosso olhar, então é só você passar. Pronto, gente, apliquei a máscara de cílios, então agora eu vou aplicar o batom. Eu vou aplicar esse batom aqui, porque o meu nude rosado acabou. Então só para ficar, tipo, com a boca mais vermelha, para não ficar tudo pálido, eu vou passar um pouquinho desse batom vermelho aqui, ó, mas só dando batidinha. Só para a boca não ficar totalmente branca. Tá vendo como é que fica? E também eu vou passar um pouquinho de gloss, só para dar um brilho. Gente, então essa aqui é a minha maquiagem para ir para a escola. Ela ficou super natural. Então, gente, já passei o desodorante, agora eu passo o perfume. Então, gente, como eu tenho tempo sobrando ainda, agora eu vou mostrar os meus materiais para vocês, porque esse ano eu não fiz vídeo de meu material escolar, porque eu não comprei muita coisa. Então essa aqui, ó, é a minha mochila, que ela é desse jeito aqui, preta. Hoje eu dei ano passado com ela, então tem um vídeo aqui no canal de eu mostrando meu material escolar de 2018. Então eu comprei três cadernos. Esse aqui, que é o de 10 matérias, de emoji. Ele é todo, ele é simples, não tem figurinha nem nada. Esse aqui de unicórnio, que, gente, olha as figurinhas dele, que linda. Esse aqui já é de uma matéria. E a folha dele é normal, tem muitas coisas. E esse aqui de flamingo também, que eu achei ele muito lindo, gente. Ele é de unicórnio, super lindo. E olha as figurinhas, gente, que linda. Então esses foram meus cadernos e agora eu vou mostrar a minha bolsinha. Também tem essa régua aqui, ó, essa régua rosa, que é uma régua mole. Super boa também. E, gente, então essa aqui é a minha bolsinha. Tem gente que chama de estojo, mas eu chamo de bolsinha. Então, ó, tem esse lápis aqui, que eu achei super lindo, olha. Uma caneta pique azul. Uma caneta laranja, que aqui dela tá estragado. Um apontador rosa. Borracha. Tesoura. Corretivo em fita, que esse corretivo é muito bom. Só que ele tem que ter cuidado pra não estragar, porque o meu ano passado estragou. Mas ele é super bom, porque ele, tipo, ele seca rapidinho. Ele nem... É tipo uma fita que você passa. Então, nem tem que ficar esperando secar. E a cola. Gente, agora os lápis de cor. Eu tô com muito lápis de cor aqui, porque todo ano eu tava comprando. Aí minha mãe ia e guardava. Aí eu fui, peguei todos eles e apontei. Então, tipo, tem muito lápis. Tem uns três lápis amarelos. Uns quatro lápis laranja. Tem muito lápis de cor aqui. Gente, então, daqui a pouco eu tô indo pra escola. E se der, eu vou gravar lá. Então, gente, eu tô lá agora. Tô descendo as escadas. Começar tudo de novo. Meu Deus. Então, gente, eu cheguei da escola agora. Não deu pra me filmar muito lá. Mas agora eu tô indo tomar café, gente. Porque eu estou morrendo de fome. Eu não me erendei lá na escola. Então, eu tô com muita fome. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Vai me trazer mais vídeos desse tipo da minha rotina matinal. E se você quiser ver também, tem um vídeo de rotina matinal aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram pra acompanhar sempre as novidades das sugestões de vídeos. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha rotina que já voltou, né? Então, é isso. Um grande beijo. Tchau.